Sergipe inicia a primeira etapa da campanha contra a febre afitosa. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nesse primeiro momento serão vacinados bovinos e bubalinos de até 24 meses. Estamos aqui para poder falar sobre a importância da vacinação contra a febre afitosa. Existe aí uma mudança, uma inversão na faixa etária de 0 a 24 meses que devem ser vacinados esses rebanhos agora, de acordo com a recomendação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa campanha de maio, normalmente, é vacinado todo o rebanho. Entretanto, o Ministério da Agricultura optou por essa estratégia de vacinar agora os animais de 0 a 24 meses, porque desde 2020, alguns estados já deixaram de praticar a vacinação, então os laboratórios já vêm produzindo uma quantidade menor de vacina. Então, para evitar essa falta da vacina no mercado, o Ministério da Agricultura optou por essa estratégia. Em maio, serão vacinados, deverão ser vacinados os animais de 0 a 24 meses de idade. E a meta são quantos bovinos? Isso. Para essa campanha, o rebanho é um pouquinho menor. A estimativa é de que sejam vacinados 470 mil animais, bovinos e bubalinos. Perfeito. E depois, então, dessa vacinação, existe uma declaração que deve ser feita, é isso? Isso. O produtor, ele tem a obrigação de vacinar os animais, mas também é obrigatória a declaração. Então, após a vacinação dos animais, ele deve comparecer ao escritório da Indagro, de forma presencial, ou através dos nossos meios online, temos o nosso e-mail também, nosso WhatsApp, que ele pode enviar a sua declaração. Então, é importante não só a vacinação dos animais, mas também a declaração de todo o seu rebanho. Perfeito. E existe algum tipo de punição em relação àqueles produtores que desconsiderem, por exemplo, a vacinação, a imunização dos seus rebanhos? Isso. Hoje, o produtor que não vacinar ou não declarar o seu rebanho, ele é considerado um produtor inadimplente. Ele fica proibido de transitar com seus animais, porque ele não pode emitir a guia de trânsito animal, bem como também emitir a ficha sanitária do produtor, que é um documento sanitário importante para, inclusive, conseguir empréstimo bancário. Então, vamos lá.